Fala galera, Slugbombra aqui e hoje eu estarei trazendo mais um episódio na série Operação Showdown Dessa vez aí vamos testar Trick Room Underused Não pode faltar, não pode faltar Agora sim, Trick Room ficou da hora com a volta do Porygon 2 Então bora lá testar Special Defensive Bronzong bem padrão Trick Room mesmo de Aeroball Mental Orb para evitar que não sete Trick Room Explosion simplesmente Tipo, apenas que eu acho que ele não... Ah, ele voltou a aprender Explosion E... BOOM! Basicamente Offensive Porygon com Trick Room Que é Violite, bem Bulk Special Defensive Hatterene Que o Bulk dela é até ok Permite a ser Faltor Trick Room e basicamente levar algumas coisas Flame Orb, Guts com o cara dessa vez com Close Combat Porque Close Combat Trade Kill na Skarmory não é troca Choice bem Ended Crawlout também Outro Trick Room, bem padrão E a volta de um Mon Choice Specs Explode Tô louco pra testar isso debaixo do Trick Room Depois daquele cara que deitou eu com Choice Specs Explode É bem padrão mesmo, mano O Monty Trick Room não tem segredo Não tem segredo Então, vamo lá Começar com o Bronzong Deve... Apesar de que eu acho que ele pode começar com o Crook Mas o Crook não deve me matar Não deve me matar É... Isso aí é Taunt Whatever O cara é The Earthquake mesmo no Bronzong Sério, véi É brincadeira isso, né, mano Girash E bem... Bem, eu vou Crawlout E eu quero ver quem vai segurar esse... Esse Scrab Hammer, véi Quero ver quem vai segurar esse Scrab Hammer Nossa, ele foi que tenta a Cruel, mano E eu errei o Scrab Hammer Ok Antes assim, o T-8 Kill Beleza T-8 Kill Apesar de que eu tô mal, véi Celebi Minha esperança é o Pedro Esse Special Attack Isso Não, cara Não Vou sacar o... Crawlout Cara, na boa Seu Choice Specs, Boom Burst Não Fire Blast Vou sacar o Fire Blast pra caso ele queira ir... Girash E mesmo se eu morrer aqui Eu entro com a coisa como P2, então... O problema do Conkeldor, mano É eu não conseguir ativar Guts, mano Fire Blast Just Specs Ok Kill em Aqui eu vou pegar o Fire Blast também É um T-8 Kill Não morta Nice Nossa Olha o Explode, mano Olha esse Explode, véi Caramba, véi E... E por ele ter entrado com o Conkeldor pra ativar o Guts aqui agora Eu acho que é o que ele vai fazer Cara, não tem porque ele não ir com o Conkeldor, véi Se ele ir com o Conkeldor Eu... Realmente... Exato Apesar de que o Conkeldor dele não ativou o Guts... É... Eu vou o Raterine... Não... Mano, o Knockoff não vai matar Setup Trick Room Não, beleza Eu vou dar o Mystical Fire Ah, come on Olha essas rolls Não, mas tranquilo Eu vou dar o Knockoff E eu ganho do Conkeldor dele no 1 contra 1 Porque... Eu vou ter Close Combat Então... Vai lá, entra com o Conkeldor, Basta Entra Entra Eu vou te mostrar o que é força Mano, isso aqui é um Close Combat Vindo de um Guts com o Conkeldor Cara, eu vou sacar... Não, não acho que foi uma boa play É, eu perdi com o Conkeldor de qualquer maneira Porque ele é Dream Punch Cara, eu precisaria dar dano nesse daí, velho Só se eu der o... Eu vou aguentar o McPunch Nossa, é de boa Mas se luta de Mc... Ah, ele ganhou... Nossa, mentira Que o meu Conkeldor aguentou o McPunch Velho, meu... Mano do céu Olha esse Conkeldor 1% de HP, velho Mostrando que HP no Conkeldor faz a diferença, mano Faz a diferença Mano, Close Combat no Guts assim, mano Foi igual um caminhão pra cima daquele Conkeldor Assault Vest assim Cara, Guts faz a diferença Se ele fosse Guts, talvez... Porque ele ia ser um Conkeldor muito bulk Bem, aqui mais um time que o meu... Cara, eu sou... É... É padrão Stealth Rock É pra dissipar no meu terreno primeiro E agora eu vou... Me lascar Porque eu tenho que entrar a Porygon Tenho que dar o Trick Room Cara, qual que eu vou... Eu vou o Crown Hunt Porque eu não acho que ele vai clicar E... Knock Off neles, mano Agora eu tenho que clicar o Trick Room Eu teria aproveitado mais Não teria perdido do Bronzo que à toa Mas tudo bem Vou dar no Coffee Quero ver quem vai entrar Provavelmente é sério Xeroconista aqui Quer apostar quanto? Não, não é Ok É... Ok A gente montar pelo problema Isso aí aprendeu... Triple Axon Mas eu vou Raterine Porque... Provavelmente vai dar algum Golf Fighting É... Make Punch Eu vou dobrar no Conkeldor Por causa da Bliss Cara, é muito sério Exato Meu amigo Quero ver quem vai parar Close Combat Mano, esse Close Combat Mano, mandou a Bliss Pro espaço Literalmente Pro espaço sideral, mano Rotom mal O Rotom que não é do bem É o Rotom que é do mal KKK Deve fazer essa biada É... Vox Cloud Porque... Vox Cloud É o que menos faz alguma... Ô, louco Peguei Specs No... Eu vou clicar Fire Black Não Mano, eu vou clicar Boom Burst logo Boa, Rotom Boa Agora você tá com meus Specs, cara Agora você tem um Specs Out Switch Olha que delícia Ok Falou Sandy Não, cara Você sabe que eu sou Scrap E eu só quero enfraquecer o Titar Porque eu posso... Eu só quero... Isso realmente Eu só quero enfraquecer Ok, matei o Explode Explode Aqui eu vou clicar também Com Burst Eu preciso enfraquecer o Titar Contanto que eu tenha com a gente No... Ok Crunch Apesar de que eu posso ir com... Com o Keldor, meu amigo E... Quero ver quem vai entrar nesse Close Combat Tchau, Rotomal Falou Valeu e... Falou E... Bem Ritmo on top Eu vou clicar na Close Combat Acalmou, ele clicou Triple Axel Nossa Olha esse com o Keldor Mano Com o Keldor no Andrade É muito broken Sério, mano Aqui eu entro com o Keldor E eu clico com o Aquajet Basicamente Apesar de que não há necessidade Posso garantir Será que eu vou setar esse Bane? Errou o Stoney Edge Odeio o Stoney Edge Por causa disso, mano No meu vídeo também Eu só errei, velho Eu só errei Eu só o Stoney Edge, mano É... Bem Mais um time aí Cara, até o momento Se o Trick Room Tá... Tá Fire Tá Fire Bem, creio que ele vai começar Com... Ah, o Lead é sempre o mesmo Não sei nem por que que eu falo É... Heliolisk Trick Room Trick Room Rocks e Boom É sempre a mesma coisa o Bronze Aqui, mano Sempre a mesma coisa Volt Switch Provavelmente vai matar Ok, Crocodile Cara, se ele me matar aqui também Tanto faz Provavelmente vai ser o Parox Ok E... Meus amigos Caraca Isso aqui vai... Isso aqui... Eu acho que é melhor eu ir Explode, mano É... É melhor eu ir Explode Pra eu pegar ele Eu ia com o Keldor Mas... Realmente eu acho chato Mano, o Natal não vai aguentar Isso aqui Isso aqui é Specs, mano Provavelmente vai tentar Pra eu botar no Cobalion E o Cobalion E o Cobalion vai tomar Tito que eu Porque mais uma vez Isso aqui é Specs Mano, isso aqui é Specs Não vai dar um Tito que eu No Cobalion No... Cobalion... Agora ele vai... Agora sim Ele vai sacar o game Cara, Explode é muito forte Mano Já Specs Explodes Boom Burst, mano Eu subestimava o Explode Mano, mas Velho O Explode é da hora Mano, é da hora Com esse... Aí ó, tá vendo? Ele voltou e sacou a montanha de volta Obviamente o Cobalion é uma ameaça Mas... Cara, eu vou com o Keldo Por quê? Eu vou explicar É, eu vou conectar com o Plus Combat E se ele for o Swords Dance Eu tenho o McPunch Guts Então... E aí, digamos que o time dele... Né... Porque se ele entrar o Weezing Eu simplesmente entro com alguém Tipo o Pórego Da Trick Room E já era, mano É basicamente isso Eu vou ao Pórego Dá o download Da hora Do Trick Room Ele gastou um turno Pra dar Defog Basicamente Só que, mano A questão É que Ele vai dar o Close Combat Beleza Só que dessa vez Eu posso ir a Turine E basicamente Explodir o time dele, mano Porque ele vai clicar o Close Combat Mano, isso aqui é Life Orb Psyche Sério Psyche Ok, mais um Você pode dar o Extreme Speed Mas você sabe que você não vai... Eu vou clicar... Não Eu poderia clicar 10 em Glim Prevendo Crook Nossa, velho Nossa É só Kills É só Kills que importa É só Kills que importa Psyche Mano, isso aqui é Life Orb Mais uma vez Ok, arrancou Decentemente Tandero Bolts E... Bem Com Keldor Por que eu tô fazendo isso Não indo ao Hard Porymon Porque Eu preciso que o Izen Entre Pra eu garantir meu Trick Room Porque eu Mano, com Keldor É simplesmente Broken Nessa atira É simplesmente Broken Mas eu não posso Rescatar Tomar um Tandero Volt No Heliolisk Porque senão, mano Basicamente o meu time Exato Mac Punch Cara, mano Trick Room É muito divertido Sério Eu vou com Crowdont Porque ele não tem mais nada Pra Aquajet Se ele clicar Close Combat Boa Play Teleport Ok Não tem escolha, né, mano Porque se for É aquele negócio, mano Vou clicar Crab Hammer aqui Eu vou com Keldor E cara, a questão é que Realmente eu não preciso Predicar no momento Que eu der Trick Room E, tipo Nossa Ele pode até A nossa Eu vou pivotear no Cobolion Tipo É, mano O Porygon Vai aguentar um Close Combat Ele vai ficar Menos 1 de defesa E eu vou matar ele Então, tipo Eu sou offensive, mano Literalmente So offensive E o GG O cara me desimperfeitou Então, bora pra mais 1 Nice Essa foi nice, mano Nice Cara Tipo Que o 1 tá Até o momento, mano Tudo bem que uma hora ou outra A gente perde, mano Mas Tipo Que até o momento O salto tá Tá super positivo, mano Super positivo 4K1 Sério, mano O Greenslown O Greenslown é um problema Porque esse time não lida muito bem com o Screens O Greenslown também é um problema Tudo é um problema Bronson Clássico lead Você topo 3K1 Bem, é Ele não me mata com o NoCoffy Só se ele for Banded É como eu disse Mentor 3K1 Stealth Rock Vai entrar alguém Pra basicamente Cabar com ele E... Ah, ele é Moxie Então, tá Eu posso entrar com Com o Kelgo E... Cara, eu vou explodir Eu vou explodir Porque, mano Eu sei que eu dou de hit kill Até no Ice Lash Não É 3 hit kill no Ice Lash Mas o Ice Lash também Nossa Mas eu peguei uma crítica Essa é a sua entrada, parça Tá aí Me dá mais uma kill O que eu quero Pode me dar Eu quero Skarmory É 3 hit kill no Skarmory Apesar que ela pode Podepress me matar Né, mano Não pensei nisso Ela nem me matou Então, tá só Eu vou a 3 win Pra caso ela queira ser Para Rock Ou algo do tipo Aqui eu dou 3 kill 1 de novo E... Mais kills Mystical Fire Cara, mano É muito simples Jogar de trigger 1, véi Cara, Explode É ridículo Desinglin Porque... Você é fraco A fada, né, mano Olha Eu tenho o Sacred Punch A sua ofensa Grisnau Psyche Nossa, véi Eu dei essas Rollzinhas No The Vault Cara, eu vou Porygon Só... Ah, eu não peguei Ele é coisado Oh, God damn it The Vault Apesar que aqui Eu só Eu já ganho, né, mano Porque... Literalmente Tanto faz Ice Beam Ice Beam Ice Beam Acabou Na dúvida O Porygon Sempre ganha, mano Boa, mano Nossa, mano Nice demais Nice Oh, pra que que é Lateral fácil André Ele aqui, ó Mano É só usar esse time, ó A fórmula É sempre a mesma Você Lead Brown Mano É muito É por isso que Eu até entendo Algumas pessoas Que acham Entrequilo Um chato Sabe, mano Porque Cara É um time Que Ou ele dá muito certo Ou ele vai dar muito errado Você Você é obrigada Você tá sem Guts Então Se você tivesse com o Guts Ativado Até me preocuparia Mas é que negócio The Vault Boom É sempre a mesma coisa Uhum Cara, Balloon Você vai me matar Mas antes Eu vou quebrar o seu Balloon Uhum Só por garantir Eu vai escar meu Explode Porque provavelmente Eu não acho Que você vai evitar alguma Ah não Pera, pera, pera Eu vou dar Explosion E deixa Eu queria ter ido Explode, mano Bem Knockoff Cara, isso aqui é Adaptable Mano, é o Solicinense Shadow Sneak Algum Golpe Steel E Coverage Eu tenho que se equipar um trigger E entrar no Explode, mano Senão, não vai dar Senão, não vai dar É, porque agora Mas Knockoff Se ele entrar Skarmory Ativito, que é o E o resto Tudo Mama, basicamente Ok Obstagum É, podemos dizer assim Que Obstagum Não é a melhor entrada É, o problema é que Passage agora Vai falar Oi Cara, eu acho Com que Ele tem resposta Nossa Ainda bem Nossa Não sei se ele não Cricou Passage Mano Realmente eu não Não manjei Por que ele não Cricou Passage Mas, tudo bem Guarda eu voar Eu vou guardar o Cruz Combat ainda é forte Oh, rapaz Estrutura 1 Agora Eu vou escarmar o Explode Contanto que eu não leve Especial Deve se Dross Oh Ok Volto com Keldr E Obrigado Nossa Você ativou meu Guns Você ativou meu Guns Tão de graça Assim, mano Obrigado, cara Esse é como Irmão Pra mim Obrigado Vou dar um Close Combat Tão forte Nessa Skarmory Que eu vou Pro jogo Com o Crawl Basicamente Ok, é mais rápido Beleza Vou explodir Vou clicar Boon Burst Porque eu quero Que ela Clique Quero que essa Skarmory Clique o Body Press Blitz É Olha O dano A questão O dano Não é ruim Ok O cara Sobre quebrar Meu time Direitinho Porque agora É Mas Eu acho Que ele morre Pra Vox Não morre Pro Pouco Ele não morre Hum Eu vou Eu vou Vai escar meu P2 Pra casa Que ele quer Caixa do Sneak Ele clicou IronHead Ok Hum Cara De qualquer maneira Eu vou entrar Explode Não é possível Que ele vai matar Ele tem Ah Eu choquei Aqui Porque realmente Eu não Não Eu não esperava Não esperava Eu vou ficar Jet Pra Fazer ele entrar Com alguma coisa Tipo Skarmory Que de resto Meu Jet É tipo Kill Porque assim Eu entro Hot Ring To the Kroon E Tento fazer Alguma coisa Com o Kroon Basicamente Body Press Kroon Glissi E Glissi Eu vou Eu vou Kroon Basicamente E eu vou Tentar Cara Isso aqui É um Krab Hammer Send Power Poderia Mas o poder Cai muito Krab Hammer Gone 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 Eu acho Que ele vai Tentar ir Com o Lichen Rock Não Mas se ele Perder Esse cara Eu morrei Eu dou Aquajet Só Exato Caramba Velho Caramba É mano Eu ganho De Aquajet É só Sacar agora Hot Ring Se ele for Life Orb Rock Blast Like Rock What the fuck Ainda posso Sobreviver Cara What the fuck Rock Blast Like Rock What the fuck Mano Muito What the fuck Bora Para mais uma Só para fechar Então mano Cara Eu não acredito Que eu vou terminar Esse episódio Cara O pior Quanto o cara Não jogou Mal O problema Foi ter perdido O Ice Slash Bem Mano É a mesma coisa Velho Mesma coisa Só se ele for Bended Não Esse aqui Foi Tentou ser um pouquinho Mais esperto Mas Não rolou Não rolou Não deu Não deu Não deu E cara É a mesma coisa É sempre a mesma coisa Que eu faço E agora Eu vou Dois turnos Cada turno É uma kill Basicamente A menos que ele vai Escoliped Cara Se ele é Screams Ok Eu vou Dar uma Gastada Nesses Screams Aí Porque Se ele for Calm Mind Com Necrozma Ah Meu pai Qual que é Ela Eu vou Ah Ele me deu Book Up Então eu vou Bomber Critico Pum Não Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou Atirine Drain Punch Não marca nada Freaker 1 É É Mac Punch Não deve Me matar Eu só quero que esses Screams Acabem Sendo sincero É só o que eu quero Apesar de que Provavelmente ele vai Aguentar essa porrada E tipo Eu consigo entrar Explode Quase eu tô aqui errado Será que tem Mac Punch Eu não pensei nisso Boa cara Boa Mas eu Cara Realmente eu não tenho Esse Com Keldon Em específico Mano Caramba Mandando Coffee Só pra ativar O meu Fassade Basicamente Uhum Meu Close Combat Basicamente Nossa Não arrancou nada Pô Para com isso É Mano Eu não tenho o que fazer Eu perdi pra um Eu perdi pra um Guts Sinistrão Veio Eu errei ainda Eu quero Não 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 Bora pra mais um Eu não vou terminar Não vou terminar desse jeito Cara Pô mano Book up Book up Book up com Geld or Screams Tá aí mano Tá aí uma Realmente é o que eu falei Esse time não lida muito bem Com esse crime Não lida muito bem Bem vamos lá Vamos começar com um bronzo Porque um ou dois Decido Ou decido Vai ter medo Realmente Eu vou p2 aqui Porque Decido Vai com um Pottergast Realmente Pode eventualmente Me matar Então Melhor não arriscar Ah mas é esse P2 checo Mano é isso que dá Que ele é esse Rapaz Eu desço Isso Vou a Screams Rathorine Corp é É Cara Eu não acho que ele vai ficar Eu vou dobrar no Crowdon't Porque mano É 10 em Glim Vezes 4 Clef que eu sou imune Eu sou Justamente por isso Eu sou imune A prankster Drenic Kiss Wtf Crab and Hammer Mano Hum É Crocodile Eu vou matar Bem Sete Crocodile Sério mano Eu vou a Terrine Pra tentar Sacar Mas eu realmente Quero evitar Rocks Ou dar Bounce Nas Rocks Ok Eu vou Com o Keldro Só pra ativar O Guts Basicamente Cara Não 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 Esse aqui É um Kuzi Eu não deveria Mas eu vou dar um Kuzi Combust Nesse Clash Gone Gone Just Gone De resto É basicamente Tudo McPunch McPunch Crocodile É Crowdon't Já não faz Mais É bem mais ou menos Scald Ok Scroon Cara Realmente eu dou um Whatever Explosion Ele vai dar outro substitute Não Errou Ele não tem entrada só Gone Burst Não É Não tem mesmo Então Gone Burst Apesar de que eu achei que vai ser falta Que eu vou defender tudo Do P2 Mano E realmente apesar de pegar algum boost No Apesar de pegar algum boost No Ele vai decidir Apostar quanto E vai só morrer Gone Exatamente Do jeito Que eu falei É Bom Burst Também Aqui é Com Calder McPunch Basicamente Lycanlock Boa Sacou Lycanlock Calder Cara Realmente Eu espero Que esse Cara Realmente Espero Que o Não mata Não mata Nice Porque eu acho Eu vou matar O Keldor Eu vou matar Alguma coisa Nice O eu deve ter Clicado Substitute A menos que ele tenha Obstruct Não Ok GG Mano Nice Nice Cara Com o Keldor Com o Keldor Top Mano Com o Keldor Top MVP Não tem o que falar Insubstituível Insubstituível Mano Só sei que esse time é power Por power Com a exceção de Buca Lendário Buca Com o Keldor Mano Que acabou Com a minha equipe Mano Realmente Esse Mon Aqui Foi Foi MVP Então é isso Espero que vocês tenham gostado Cara Realmente usaria Porque é muito divertido Então é isso Vou ficando por aqui Tenha um ótimo dia Outro É isso Música Transcrição e Legendas Pedro Negri